Essa semana foi publicado no Diário Oficial da União as Resoluções 69 e 70 da Câmara de Comércio Exterior, publicado por eles, que traz a redução nas alíquotas de importação de alguns equipamentos de sistema solar fotovoltaico. Essa é uma notícia excelente para o nosso setor, mas existe um ponto negativo e também um ponto a ser observado. Acompanhe comigo esse vídeo até o final, eu vou explicar para vocês. Legal, gente? Então vamos lá. Olha, a nossa promoção Eu Integrador Solar, que você se cadastra pela metade do valor, R$197,00, termina hoje. E nós estamos com 156 alunos novos. Foi um sucesso. Eu quero, para poder arredondar 160, eu quero liberar mais quatro vagas. Na descrição tem um link para você entrar lá no grupo. Quando você entrar, eu vou postar lá os quatro primeiros, que vão pegar as vagas finais para a gente fechar em 160 alunos novos. Legal, gente? Bem, vamos lá, então. Essa foi uma notícia que bombou essa semana no setor solar fotovoltaico. De fato, é uma notícia que traz benefício para o importador, para o fornecedor, para a empresa instaladora, para o integrador, para o cliente que vai comprar com um desconto muito bom. Porque os impostos sobre a importação variam de 10%, 12%, 15%, em alguns casos até 18%. Então, automaticamente, o valor do equipamento do kit lá para o usuário final, a gente entende que vai ficar em média de 10% a 15% mais barato. O governo criou essa norma para poder incentivar mesmo, fazendo com que haja renda e emprego. Então, isso faz bem não só para o setor, como para todo o Brasil. É o momento de crise onde nós precisamos movimentar a economia. Foi na hora essa norma aí, tá? Mas existe um ponto ruim. Eu quero explicar para você primeiro. E também existe um ponto que nós temos que observar que ainda está indefinido. Vamos ao ponto ruim. Essa norma, essa resolução 69 e 70, ela vai ser prejudicial, ela vai atrapalhar os negócios dos fabricantes nacionais. Por exemplo, a Ecosoles é uma empresa 100% nacional. A BYD fabrica painéis no Brasil 100% nacional. E outras empresas que fabricam inversores, que fabricam equipamentos, onde serão afetados por isso. O que acontece? Essas empresas fabricantes, elas pagam IPI, elas pagam PIS com fins. São impostos que, quando ela fabrica, quando ela vai mandar para o fornecedor, ela tem que incluir esse valor lá, porque ela paga esse valor por cada produto fabricado. E quando ela vai lá fora comprar a matéria-prima para fabricar os seus equipamentos, ela paga o imposto de importação. Então, o que vai acontecer? O importado vai ficar mais barato do que o nacional. E o nacional ninguém vai comprar. Bem, esse é um ponto ruim, gente. Isso não quer dizer que não é bom para a gente. Eu sou instalador, eu não sou fabricante. Tem aí os meus fornecedores, tem aí os importadores. Então, para a gente, nesse momento, vai ser aí uma correria. Vai fazer com que o mercado abra mais, gente. Hoje, o mercado solar fotovoltaico é promissor. É o mercado... É a menina dos olhos de muito empreendedor aí, tá? Porque a previsão é de muitos anos aí, esse setor evoluir, crescer, gente. Olha para o telhado aí ao seu redor. Quantas casas tem? Eu sempre falo isso. Ainda falta muita coisa. Temos muito mercado pela frente, tá? Essa resolução, que é uma bênção, ela vai ter validade até o final de 2021. Então, até o final do ano que vem, nós vamos estar com esses descontos. Eu peço aos órgãos, às instituições que lutam, como a AB Solar, as outras associações, que tentem alguma coisa para poder também reduzir, eliminar esses impostos nesse período, incluir eles, para eles não pagarem esse IPI, esse PIS e confiem sobre o produto que eles fabricarem. Compartilha esse vídeo para ver se isso chega até os nossos representantes do setor. Gente, compartilha isso, joga isso para frente. É uma informação importante, tá? Vamos lá. Agora, qual é o ponto a ser observado? Hoje o integrador, eu sei porque eu sou integrador, hoje o integrador já tem uma lei de incentivo que quando eu, integrador, que tem um CNPJ, vou comprar no meu fornecedor, CNPJ e CNPJ, a negociação, eu já tenho um desconto de 10%, 15%, que é uma lei lá da época da Dilma, que é uma lei para incentivar, já era uma lei para incentivar. Então, eu como integrador, eu comprando gerador fotovoltaico, o gerador fotovoltaico já tem a redução dos impostos. O próprio fornecedor, ele não tem, ele já arranca esse imposto lá na hora da nota fiscal. Quando eu faço a compra, já vem com esse valor. Na descrição aí, eu vou deixar o link do vídeo onde eu faço a simulação. Eu fiz a compra de um sistema fotovoltaico como integrador e simulei comprando como varejista. Lá no varejo, peça por peça, a diferença foi de quase 20% no valor. Então, já existe esse incentivo. A dúvida que eu tenho é, será que nós vamos ter um valor mais baixo ou nós vamos continuar na mesma? Por quê? Se o importador compra 15% mais barato, o fornecedor vai me repassar os 15% que eu já tenho como integrador. Eu vou ter um aumento, ou seja, vai somar os 15% da lei antiga com esses 15% dessa nova resolução, a 6970. E isso não está definido, ainda não, a norma não fala, tá? Vou pesquisar, vou entrar em contato com associações para saber se eles têm alguma informação. E comento aqui com vocês. Beleza? Então, vamos lá, gente. Olha, eu vou liberar 4 vagas para a gente somar 160 e hoje a gente encerra a promoção. O preço volta para 409 e 50 reais para 360 reais aí. Beleza, gente? Um forte abraço. Tchau, tchau.